Licença, pode entrar, por favor. Senta, dá vontade. Você veio pra entrevista? Isso, isso mesmo. Sabe que você é o primeiro homem que eu entrevisto? Sério? Que estranho. Você acha mesmo? Ah, um pouco, né? Bom, eu não recebi o seu currículo. Você chegou a mandar, não? Mandei, inclusive eu falei com a sua secretária. Bom, entendi. Bom, me conta um pouco sobre você, então. Olha, eu tenho muita experiência na área, eu já sou formado e agora eu tô fazendo uma pós-graduação pra me especializar. Pós-graduação? Caramba, hein? Interessante. É. Você sabe que eu entrevistei várias pessoas que não tinham a menor qualificação. Terrível o negócio. É, é terrível mesmo. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você pode trabalhar alguns dias à noite? Posso, posso. Não tem problema. E disponibilidade pra viajar no fim de semana? Viajar? É, não é uma coisa que vai acontecer sempre, assim, mas de vez em quando a gente gosta de ir pra praia. Tá, tudo bem. Não tem problema. De vez em quando, tudo bem. Ótimo. Você sabe cozinhar? Isso é um pré-requisito pra vaga? Não, não é essencial assim, mas é sempre bom. Nada muito complexo. Um ovo cozido, um macarrão. Sabe, de vez em quando a tarde bate aquela fome. Tem um refeitório aqui, é isso. Aqui não. Olha, eu não sei cozinhar muitas coisas, mas eu posso aprender. Sem problemas. É que geralmente as pessoas, elas não me perguntam esse tipo de coisa, sabe? Elas perguntam mais da área administrativa mesmo, da vaga. É, realmente. Pra cuidar dos meus filhos tem que ser muito bom na parte administrativa mesmo. Gerenciar conflitos também é importante. Cuidar dos teus filhos? É. Você veio aqui pra vaga de babá, não é isso? Peraí, meu amigo. Eu sou formado, eu tenho pós-graduação. Eu vim aqui pra vaga de gerencia. O que é isso? Isso que é uma piada, tem uma câmera escondida aqui? Eu tô perdendo meu tempo, é isso? Faça meu favor, vai. Olha, é... Só mais uma coisa. O salário. Quantas crianças são? Só pra eu ter uma noção.